Bom gente, e aí beleza? Hoje eu quero falar um pouco sobre o alimentador automático, tá? Existem no mercado alguns alimentadores, a pilha, a energia, enfim, onde tu coloca o alimento dentro, regula uma certa quantidade de vezes ou horários, tá? E esse equipamento, ele libera quantidades X de ração dentro da água do aquário, tá? Aparelho super bacana, é bem prático, tá? Realmente vai diminuir aí o teu trabalho na alimentação com os peixes. Só que tem um porém, tá gente, nesse tipo de equipamento. Mais uma vez, não critico quem tem, eu provavelmente vou comprar um também, mas já vou explicar pra vocês a forma com que eu vou usar, tá? Não comprei ainda porque ainda não se fez necessário. No momento que se fizer necessário, aí sim eu compro, perfeito? O que que acontece? O que a gente tem que entender? Que o equipamento é fácil, o equipamento é bacana, ele é automático, ele vai dar o alimento pros peixes, como eu já falei, nos horários que eu determinar, quantas vezes por dia eu bem entender. Porém, primeiro, a hora de dar o alimento pro peixe é a hora mais bacana do dia, tá? Pelo menos na minha opinião, tá gente? Tu ia ali pegar a comida, ver o peixe se alimentando, os peixes até competindo pelos alimentos, tá? Então pra mim, é a hora mais bacana, mais legal do dia, tá? É a hora que eu vou dar o alimento pros meus peixes, a hora que eu vou alimentar os meus peixes, tá? E é nessa hora, tá gente, que eu verifico o comportamento dos meus animais, tá? Normalmente, quando um peixe tá doente, ele para de se alimentar, tá? Normalmente, quando o peixe tá doente, ele se alimenta pouco. Normalmente, quando o peixe tá doente, se não é uma regra, tá? Eu tô falando de um peixe que é ativo e de repente tu vê ele lá num cantinho, sozinho, isolado. Alguma coisa tá acontecendo, tá? Ou ele tá em alguma disputa de território, perdeu, então ele tá lá no cantinho dele porque tomou um sarrafo, tá? Ou ele pode estar, sim, com alguma doença. Então, a melhor hora, tá? Pra verificar as condições dos teus animais, dos teus peixes no aquário, é a hora da alimentação, perfeito? Então, se tu colocar um alimentador automático dentro do teu aquário, dificilmente tu vai presenciar esses momentos, tá? Então, eu não indico, tá? Indico, sim, caso você precise viajar, tá? Ou, por exemplo, poxa, eu acordo muito cedo de manhã, o meu aquário, as luzes nem estão acesas ainda, eu saio 5 horas da manhã, tá tudo escuro, tá? Ok, coloco o alimentador pras 9 horas, tá? Vai depender de quantas vezes tu alimenta os teus peixes. Coloco o alimentador pras 9 horas, pras 15 horas. E a noite, quando eu chego do serviço, 8, 9, 10 horas, eu dou o alimento manualmente. Poxa, bacana! Ou seja, pelo menos uma vez por dia, tu tá verificando o teu aquário, as condições de água, temperatura, o comportamento dos teus peixes. Show de bola! Na minha opinião, isso é o ideal, tá? Ou o alimentador aí, se tu for viajar uma semana, enfim, 3, 4 dias, tá? Deixar esse alimentador tocando sozinho, já que tu não vai estar mesmo, ninguém pode ficar pra cuidar do teu aquário, enfim, acaba sendo um utensílio aí, um pouco de emergência. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, tá? Caso vocês não precisem viajar, ficar um período, tempo longe de casa, longe do teu aquário, esquece esse negócio de alimentador automático, meu. Pega lá a comidinha, dá pros peixes mesmo, a ração, os flocos, a carne, os peixes, o camarão. Dá a você mesmo a comida e observa a reação, tá? Observa o comportamento dos teus peixes, que tu vai ter sucesso na tua criação. Beleza? Tranquilo? Mais uma vez agradeço, tá? A todos que estão assistindo. Não esquece de compartilhar o vídeo, curtir, tá? E obviamente se inscrever no canal, que é muito importante. Um forte abraço aí, boa sorte na criação. Tchau.